Café da Manhã com a Helena Coelho, já aqui no nosso estúdio. Que é uma dica de chegar. Bom dia, bom dia. Bem-vinda, toda fresca e fofa. Parece, não é? Maquilhagem. Maquilhagem, é verdade. Temos uma maquilhadora profissionalíssima hoje aqui. Então, agora, a pergunta que muitas pessoas fazem, a que horas é que tu acordaste e quanto tempo é que demoraste a fazer a maquilhagem? Sabes que eu tenho tudo muito automatizado, então eu demoro cerca de 25 minutos, mais ou menos. Cabelo e maquilhagem, sim. Cabelo e maquilhagem? Ai, é bem, é aquele risco. Tu estás aulas, tu estás no workshop, é que acho que a minha mulher está a precisar-me. 25 minutos era o sonho, era o sonho! O eyeliner já não falhas? Nunca? Eu acho que já consegui, assim, já consigo fazer com uma unha, já fiz com uma lima das unhas, sei lá, num hotel onde esqueci-me dos pincéis. Será que consigo fazer às escuras? Não sei. Ah, pá. Não sei. Meu Deus. Espera aí, por partes, o que é o eyeliner? É aquele risco. Vamos por partes. Ai. Sim. Olho. Sim. Liner, uma linha. É a linhazinha doido. E como é que tu fizeste isso com a lima das unhas? Ah, eu estava num hotel. Como é que não vazaste uma vista? Podia ter acontecido, mas eu filmei e se filmasse aquilo estava boa de aviús, então pronto, ao menos vazava uma vista, mas... Tudo pelo conteúdo. Caramba, isto de facto, temos aqui hoje uma artista que se calhar vai dar também umas dicas boas para a rotina matinal, não é? Que a pessoa tem que acordar com vontade, já como diz o outro, não é? É acordas com vontade. Café da Manhã. Na RFM. Isso mesmo, fica com a RFM daqui a pouco, mais grandes músicas e a Helena Coelho hoje na casa. Café da Manhã da RFM. Bom dia, boa terça. Ainda há pouco falávamos com a Helena Coelho, a nossa convidada, maquilhadora, influencer, apresentadora. Ela que está com a filhota Iris já tem dois anos e eu achei que ela tinha um ano e... um ano, quase nem isso. Tem um ano e onze meses, não é? É claro, é claro. Exato. Isto passa mesmo muito depressa e de manhã tu sentes que o tempo passa ainda mais depressa, queres-te arranjar, queres-te estar impecável, o Rodrigo tem uma dificuldade, que é as olheiras. As olheiras, estou a ficar cada vez com mais olheiras. Helena Coelho, qual é a tua dica para as olheiras? A minha dica vai ser sempre maquilhagem, não é? Certo. Portanto, podes usar um bom creme no contorno de olhos, isso também ajuda a manter aquela zona hidratada, essas coisas todas, mas muitas olheiras, há uma parte também e a genética, uma parte também vem da idade, do descanso, enfim, do que tu comes, do que não sei do que... Sim, mas eu tenho 30 anos, não justifica estas olheiras. Tu és um jovem. Ai, espera aí. Não passo por 30. Mais uma larachazinha. Olha, eu não sei quantos tens, mas estás muito bem. Obrigado, Helena. Para a tua idade estás bem, é isso? Exatamente. Não, não, para 47 estás ótimo. Está maravilhoso. Mas ao longo aqui do café da manhã já temos contado com as tuas dicas, já nos sugeriram meter creme das hemorroidas nas olheiras. Isso é verdade. É verdade, sim, senhora. Esta é uma dica já muito antiga, ainda me lembro disto, dos tempos da SICA, me dava lá a malta assim a dar essa dica, a dizer creme de hemorroidas porque aquilo é vasoconstritor. Vá do constritor. Vá do constritor. Vá do constritor nas olheiras. Agora me quis pensar. É verdade, mas olha, o Pedro Reis tem outra sugestão também, não sei se a Helena Coelho quer mais que lhe adorá a prova isto. É usar óculos tipo mosca. Está para quase a cara toda, não se veem as olheiras. Está resolvido. Usar óculos tipo mosca, não é? Tipo a Mália, não é? Pronto. Estou vendo. Mas no fundo é um anti-cerne, que é aquele cremezinho com cor. Um corretorzinho de olheiras, mais ou menos da cor da nossa pele, o mais possível, e vai corrigir o tom. Lembrando que quem tiver papos nas olheiras, isso não é possível corrigir com a maquilhagem. A maquilhagem só corrige cor. Não faz milagres. Não faz, não faz. Mas há umas operações que conseguem... Exatamente, é verdade. Quando a coisa está ali um bocadinho mais complicada, há umas operações que ajudam. Ora, Helena Coelho, vamos jogar contigo a cara podre daqui a pouco? Ouvi dizer que sim. Cara podre maquilhada hoje. Exatamente. Dá sempre melhorar-se, não é? RFM, olha aí a CIA. Já estamos lá. Estava aqui a olhar para dentro. Desculpa, estava a olhar para dentro. No Facebook. A tua tia está a ver? Provavelmente no Facebook estará. Opa. Tira o som. Já tirei. Então, está tudo bem. Olha aqui a Helena Coelho conosco. A nossa Helenazinha que já está aqui. Olha, amigas, é assim. Olha, fingi que estou fresca, eu sei. Exato. Eu cheguei ontem de viagem às duas da manhã. Onde é que andaste? Onde é que andaste? Estava em Paris da França. Eu fui levar a minha mãe a Paris pela primeira vez. Oh, muito fofa. E deixaste-a lá? Não, por acaso trouxe, trouxe. Trouxeste a mamão. E o que é que foram ver? Mamão. Aquela coisa que levaste a tua mãe? Fomos aos locais turísticos, fomos na minha mãe criar foto na Torre Eiffel. Claro. Então eu fiz o pack mãe e filha e eu, pronto, vamos tentar ser aqui a melhor filha do mundo. Talvez tenha conseguido. Ah, então deixaste cá a tua filha e foste com a tua mãe. Foi, foi. Tão fofo. Sim, eu queria levar a minha filha também e ser assim o pack das três, mas como a criança ia ser um bocadinho mais difícil e custo frio. Foi assim, tempo de mãe e filha, mas tu também tens direito e a mãe também. Muito bem. Ora, está aqui muita gente a chegar. Vamos... Oi, está a focar, está a focar a imagem. Legendas automáticas. Se houver aí legendas automáticas, podes desativar-se e se chatear muito. E pronto, já vamos aqui jogar um bocadinho a garapodra com a Helena. Ai, meu Deus, já tínhamos saudades de a ver, que já não te viamos há um tempo. Já não estás na TV há quanto tempo, mais ou menos? Ah, fazia gosto um ano. Já, também. Oh, meu Deus. É tanto tempo. Passa depressa e parece que foi ontem. Que nervos. Bom, então vamos lá jogar só um bocadinho e tu também não saias daí connosco. Estás hoje com a influenciadora, a make-up artist, a apresentadora, a mãe, ela é muita coisa numa só. Helena Coelho está hoje a jogar connosco ao Carapodra. Café da manhã. Daher já é fiado. É agora. Carapodra. Quando eu aceitei isto, parecia boa ideia. Parecia, parecia. Helena. Foi só para ouvidos este jingle bonito. Ora, tu és maquilhadora, não é? Profissionalíssima. O que é que tu mudavas na maquilhagem de Cristina Ferreira? Fazias-lhe um bocadinho mais de sombra ou carregavas no lápis-se-olha dentro? O que é que eu mudava? Que violência. Olha, eu já maquilhei e quem é maquilha, que é a Inês Franco, fala de forma exímia e faz o mesmo estilo de maquilhagem já há alguns anos. Eu acho que realmente transforma positivamente a cara da Cristina. Não é que eu acho que deva mudar, acho que está tudo bem, mas eu gostava de lhe ver outro estilo de maquilhagem de olhos, como nós estamos habituados a vê-lo sempre naquele registro e que tal se fosse de outra forma? Como é que ela ficaria? Tentámos perceber como é que ficaria a cara da Cristina. E tu, da vez que a maquilhaste, já deste um toquezinho diferente e... Por acaso, não fiz... Ou mantiveste a linha. Não tenho traço da Inês Franco, portanto fiz adaptado à minha maneira, mas fiz naquela linha porque eu acho que é a cara dela. Nós estamos habituados a vê-la naquele registro. Portanto, podia ser para uma festa, para uma coisa diferente. Fica com o desafio. Farias uma coisa diferente porque já são uns aninhos sempre na mesma onda. Então olha, qual é que é a figura pública que achas que precisa mais dos teus conselhos de maquilhagem? O Rodrigo. O Rodrigo, para não saber a idade e as olheiras. Para as olheiras. Pronto. Não sei lá, agora tu quer sangue, não é? Não, não sangue. Não sei lá, há algumas pessoas que já tenhas visto e tu digas... Ah, está vale. Alguma pessoa, alguma personalidade. Ah, se calhar. Pai, que ridículo que isto em casa parece tão simples e de repente nem conheço ninguém. Exato. Nem me lembro de ninguém. Então, por... Não, mas a maioria dos erros que eu vejo, por norma, tem a ver com a base, as cores, que não fazem match. Ok. Ok. É. Não vou perguntar relativamente porque eu às vezes, eu assim, chego a minha mãe ao pé de mim e digo, oh, tens aqui o pescoço, isso está aí, está tudo mal. E eu, oh, resto, não interessa. Tens que usar mais vezes gola alta. Exato, gola alta, dá para tudo. Ela na Coelho, tu saíste da TVI há um ano, quando nós estávamos a apresentar-te como apresentadora, tu sentes-te apresentadora? Não. Não. Acho que, quer dizer, não é uma coisa que eu fiz num período curto de tempo, em que não sou profissional a fazê-lo. Acho que nós podemos, embora não tenham estudado para isso, podíamos ter tornado profissional com a experiência, etc. Mas foi pouco tempo, mas também não considero propriamente uma leiga no assunto, olha, está ali no meio. Exato, pronto. Isto para te perguntar, e agora, aconteceu pela primeira vez no Cara Podre, eu esquecer-me da pergunta que eu ia fazer. Está tudo bem. Não, já me lembrei, já me lembrei. Então, temos a Helena Coelho, vamos dizer, maquilhadora, influenciadora. Há também uma outra Helena Coelho, que é modelo e atriz. Sim. Já aconteceu confundirem-vos os nomes e já foi desagradável alguma vez? Sim, olha, quando eu comecei a trabalhar na internet, acontecia muito eu ir a alguma reunião e depois, ah, mas não é outra, não é esta. Quando aparecias. Agora, acontece exatamente o oposto, que é a Helena Coelho a falarem de mim com 41 anos, tipo, não, a idade vai passando para toda a gente, mas eu não tenho 41 anos, estou nas revistas, está, Helena Coelho, 41 anos, Helena Coelho modelo, eu tipo, eu tenho 1,58, não sou essa, a outra é a gira, então agora confundem bastante isso. Agora, há pouco tempo, foi no Dança com os famosos, no RTT, pronto, o programa de dança. Helena Coelho, a gente não acredita, tu vais participar disso, não sou eu, é outra. Caramba. É uma vida nisto, é uma vida nisto, meu Deus. Ora, Helena Coelho, hoje por aqui conosco, alguma dica de maquilhagem? Nós depois vamos ter um desafio também para a Helena, que depois vais poder ver nas redes sociais da RFM. Ora bem, Helena, tu, pronto, foste mãe da tua pequena Iris, já há quase dois anos, agora a pergunta é, quando é que vem um maninho para a tua filha? Quando é que vais ao menino? É assim, isto é o racional e emocional. Eu acordo, ai que lindo acordar, ah mãe, bom dia, eu quero tipo 10 filhos, sabe a ver? No final da noite eu quero doá-la. Então é difícil decidir, porém, racionalmente, eu sinto que se for para planear nunca mais tenho nenhum, tem que ser naquela, olha, foi Deus que quis. Porque senão é complicado. Tu pensares, não, eu vou querer, eu assino aqui, quero passar por tudo novamente, não é? Porém, eu acho que então racionalmente, e tendo em conta que eu gostava que ela tivesse pelo menos um irmão ou uma irmã, eu diria, sei lá, tipo, para o ano, porque eu já comecei a fazer as contas, eu quiser que eles não tenham muita diferença de idades, ou é para o ano, eu já tenho 4 ou 5 anos, e eu já, eu e o Paulo já combinámos, pá, se não for até aos 4, 5 anos dela, olha, depois não seja, pronto, tipo, é muito tempo depois. Ou seja, está quase. Estás a começar já a ir aos 3 anos. É que tinha que ser, não é bem isso, mas, se for para acontecer que seja para o ano, mas ao mesmo tempo que eu te digo isso, eu digo, que não seja, não seja. Então, olha, e outra pergunta que, se calhar, devem fazer, que é, quando é que casam? Eu tenho zero sonho de casar, e isto não significa que um dia não vai acontecer, tipo, amanhã podes ver, tipo, ai meu Deus, casou-se em Las Vegas, ou ali, encarnachida. E mentimos, com os dentes todos. Exatamente, portanto, pode acontecer, não que a gente tenha mudado ideias, mas eu acho que chega ali àquela altura que é assim, olha, já tivemos um filho, namoramos não sei quantos anos, o que vamos fazer hoje? Vamos casar. Tens planos para a quarta-feira, não estamos para casar, não é? Exato. Eu acredito que se acontecer, vai ser tipo assim, agora, casar, vestido, festa, ai não. Eu tenho tanto sítio onde gastar dinheiro sem ser nisso, de verdade, não me vejo. E, felizmente, estou com alguém que também não tenha esse sonho. Se eu estivesse com alguém que tivesse esse sonho, casava, fazia lá o favorzinho, pronto, está tudo bem. Helena Coelho, quem é que tu escolherias para te maquilhar no dia do teu casamento? Hum... Ou então, também podes dizer, poupava muito dinheiro e fazia o mesmo. Ai, é que não quero que pareça mal o tipo, ai, não há ninguém em Portugal, porque não, há muita gente que faria bem, e ao mesmo tempo eu sinto que é assim. Eu gostava, sei lá, de ter o maquilhador da Kim Kardashian, que é assim a... Mario. Mario, que é assim a estrela. Super Mario, maquilhador da... Mario, é mesmo. It's a me, Mario. É mesmo. Eu fiz um curso com ele em Nova Iorque e... Ah, também foste lá. Foi, e adorei. E eu gostava muito, obviamente, se fosse para pedir assim, grande. Mas... Posso saber quanto é que aquilo custa já agora, só por curiosidade? O curso foi 3, 2, 3... Sendo que era, tipo, bem pouco tempo. Então, tipo, e mais a viagem para Nova Iorque. 3 mil dólares, sim. Para estar meia hora com o Mario. Espera aí só um bocadinho, a gente já volta aqui à conversa. Café da Manhã da RFM, estamos com Helena Coelho, maquilhadora profissionalíssima, digital influencer e já foi apresentadora também na TVI, já saiu de lá há cerca de um ano, isto já passou tão depressa. Helena, tu na altura fazias também um programa ao lado do Ruben. Alguma vez te apeteceu dizer, Ruben, rua, sai daqui que isto está tudo errado. Algumas vezes, mas não por... nunca nos chatearmos. Ele é uma pessoa extremamente bem educada e ele é extremamente também bem disposto, só que ele é muito exigente e muito profissionista. E então, isso é bom e, noutras alturas, poderá ser... Não é que seja mau, mas lá está, poderá dar vontade. Vá, Ruben, agora já chega, agora vamos lá acalmar isto. Mas eu gostei bem de trabalhar com ele. Muito bem. Helena está aqui a jogar connosco à cara podre. Podes também acompanhar esta conversa, as redes sociais da RFM estão por aí? Estamos em todo lado. Há Metro Booming, The Weekend e 217 já daqui a pouco na RFM, 9 e 1 quarto. Ora, se calhar... Vou só fazer esta pergunta outra vez, porque pode dar jeito, porque eu acho que tinha música por baixo. Portanto, Ruben... Espera aí, espera aí. Aquele casaco que está ali... Está ali... Exato, tem que empurrar a cadeirinha, que é para não ficar... Obrigado. A Helena Coelho trabalhou com o Ruben Rua. Alguma vez te apeteceu dizer, Ruben, Rua? Não, olha, eu gostei muito de trabalhar com o Ruben, extremamente educado, extremamente bem disposto. E embora seja extremamente profissional, o que é bom e poderá ser... Profissional não era isso que eu queria dizer, profissionista. Profissional também é. Mas que, por ser muito profissionista, às vezes dava vontade, vá Ruben, agora vamos acalmar aqui a reunião, vamos não sei o quê. Mas eu gostei muito de trabalhar com ele. É muito fofo, és a senhora. Bom, agora, qual foi a pior coisa que leste sobre ti? Coragem. A pior coisa que li sobre mim... Olha, a que mais... Nós vamos, ao longo do tempo, vai-nos incomodando menos, não é? A coisa, não foi a pior, mas a que me custou, que magoou, teve a ver com a gravidez, foi o anunciarem que eu estava grávida antes de eu ter tido essa oportunidade e eu saber o peso da minha filha pelo Twitter. Ah! Como é que foi isso? Pergunta à enfermeira. Bolas! Ou a quem foi. É que era específico, sabes, tipo, 2,9 kg, 70 kg... E eu digo, espera, não pode ser verdade, está aqui no Twitter e eu perguntei, pode-me dizer já agora? Eu só queria saber se ela tinha os dedos todos, estava tudo bem, estava ok, ok. E de repente, ok, tenho o peso dela e eu, tipo, não é possível que tenha 2,9 kg, 70 kg... Ah, e é uma menina, porque eu não sabia se é menina ou menina, então também soube, não é que soube pelo Twitter, o Twitter soube primeiro que eu... De que tu comunicaste às pessoas, de que tu disseste. E isso custou-me, parece que me roubou ali um pedaço, sabe, custou-me um bocadinho. Da tua privacidade e da tua vida, no fundo. Mas podes pensar assim, olha, tenho os assistentes, estão a trabalhar muito bem, portanto eles já fazem o trabalho todo. Só para a pessoa não ficar irritada com isto, caramba. Bolas. Helena. Dani, vai, que é tua. Vai, Dani, sim. Dá-lhe. Helena. Qual foi o último valor que pediste por um story? Sabes, não sei o que peço. Tá, tá, tá. Tem uma equipa que trata disso. Vamos dar baliza, vá. Uma baliza de valores só para possíveis investidores. É que por acaso, neste exato momento, não tenho 100% a certeza e tenho receio que isso é só contra mim. Porque é do tipo, só ou tanto, e não tenho 100% a certeza. Mas sei que ronda os mil e tal. Ou seja, ela já está num nível em que já não precisa. Não é isso. Alguém trata disso por ti, já não precisa se preocupar com isso, isso é espetacular. Não, eu preciso de ter alguém, eu não tenho uma equipa muito grande, isso é eu que faço a maioria das coisas. Mas, eu preciso de ter alguém que diga sims e nãos por mim. Porque, além de eu ter essa dificuldade, alguns não os podes dizer que parecem mal. Por exemplo, eu disse sim ao Rodrigo, e agora estou-te, porquê que eu disse que sim? Então, entendo, havia de ser o meu... Estou a perceber. Entendo. Devia ter dito que não, porque é que eu me meti nisto? Estou a brincar. Estar aqui no cara a falar... Estou a brincar, estou a brincar. Mandava a minha equipa dizer, não, ela está muito ocupada nos próximos. Não, mas às vezes é bom teres alguém que te ajude nessa parte, sim. Ora bem, Helena, tu, enfim, fortíssima nas redes sociais, se a internet acabar amanhã, qual é a primeira coisa que tu fazes à vida? A nível do profissional, estou super tranquila, acreditas? Porque, eu digo isto muitas vezes, eu sem emprego não fico. Eu acho que sei fazer várias coisas que me dão gozo. Olha, eu adoro maquilhar, eu adoro cozinhar, eu adoro limpar, eu adoro cuidar de crianças, eu acho que sou boa a agir em redes sociais, portanto, mesmo que não fossem as minhas, eu digo, bora, RFM, eu agora vou bombar as vossas redes, vamos lá. Mas se a internet acabar, não há redes sociais. Ah, é aquela para toda a gente. Para toda a gente. Para todos. Tudo bem, então eu vou buscar ali a churrasqueira da esquina e vou tornar a melhor churrasqueira de sempre em, tipo, flyers e coisas, não sei, promoções. E davas uma ótima empregada interna, também. Também, gosto, gosto. É verdade. Qual é o prato que dominas na cozinha? Aquele que mais elogiam, há dois ou três que elogiam bastante, o bacalhau com broa, o risoto de cogumelos e o nhoque de trufa. Oh, nhoque de trufa. Estão a escalar o bacalhau com broa? Sim, sim. Risoto, nhoque, bomba, vários caras. Que é o mais simples de todos fazer. Sempre que eu ouço alguém dizer que vai fazer bacalhau com broa, eu imagino sempre alguém que fumou uma coisinha e está a fazer o bacalhau com broa. Com uma broa. Com uma broa. Olha, qual foi a cena de ciúmes mais parva que fizeste ao Paulo? Muito no início. Porque eu costumo dizer que eu namorava com ele, ele ainda não namorava comigo. Então eu já gostava mesmo a série dele e ele não estava a ver assim de série. Era para gostar ou não. E nessa altura isso gera-te insegurança. Que é que tu sentes, tu sabes que a pessoa ainda não está 100% ali. Portanto, qualquer coisa que venha, olha, uma pessoa nova. E então eu aí tinha um bocadinho de ciúmes. É uma coisa que tenho vergonha, acreditas? Ninguém tem ciúmes em 2023, para não? Ou tem? Tem, tem, tem. Ainda está a valer. Acha que ainda está a valer? Está, claro que sim. Ai, não teria paciência hoje em dia. Nem para mim própria. Mas na altura fiz-me outra cena. Vamos lembrar que o Paulo é personal trainer, ele deu um trabalho que, não é? Portanto, já é, por si só, instiga o ciúme. Se tu estavas um bocado insegura... Agora, ai, ser insegura também é coisa do passado. Mas pronto. Provavelmente com alguma aluna que lhe está a perguntar qualquer coisa fora de horas, eu tipo, porquê? Porque é às quatro e meia da manhã. Agachamentos às quatro e meia da manhã. Mas era muito acostumo, lembro-me perfeitamente de uma a dizer, estava a perguntar coisas de treino e depois de comida, tipo, ah, mas se eu comer isto, pois até te convidava pão gelado, mas sei que vais dizer que não, até convidava, ah, não sei se fosse uma salada, nananã. E então isso ele já sabia perfeitamente lidar e dar o chega para lá, porém eu na altura ficava tipo, não, porque ela está, nananã. E ele, tranquilo, eu estou aqui a pôr os limites, mas eu tipo, não, não são os meus limites. Mas isso foi mesmo, mesmo no início. Agora que eu acho que ele também já gosta um bocadinho de mim, está tudo bem. Mas de facto sim, estiveste bem, estiveste atenta, porque essa não queria ir só comer um gelado. Nem eu, que também foi assim. Ah, como é que foi então a vossa cena? Também querias ir comer um gelado? Basicamente ele tinha um negócio na área do desporto e precisava de alguma divulgação, etc. O amigo dele, que é modelo, que eu tinha maquilhado, pôs-nos em contacto. Eu olhei para ele e disse assim. Vou-te comer e comi. Eu lembro-me feitamente de olhar para ele e pensar, isto é husband material. Este aqui vai dar filhos lindos. Este aqui é a minha cena, tal e qual. E acabou por ser. Eu tive que o convencer que era para gostar de mim e pronto. E como é que isso se faz? Agora, vamos depois de dicas de maquilhagem. Como convencer. Olha, diz-me uma coisa. Qual foi o maior susto que os teus gatos já te pregaram? Estás a dizer isso por conhecimento de causa? Não, não. Eu tenho três gatos. Só um deles é que é de raça. Só esse é que me dá problemas e que vai para o veterinário e com contas e exorbita. É que todos vão para o hospital dos Olivais. É que ele vai para o Restelo. Estás a ver? E esse gato é muito medricas. Todos os outros lá estavam indo o lixo, querem lá. Ele não tem medo absolutamente de nada. É que ele tem medo de tudo. Estávamos com as janelas abertas, já era casa, aspirámos. Ele descobriu que tinha medo do aspirador e naquele susto ele resolve saltar. Tipo, fica louco, saltou. Janela aberta. Saltou pela janela. Eu morava no primeiro andar, ele saltou, ficou completamente desnorteado. Ficou lá escondido durante três dias. Eu chorava, já oferecia dinheiro, já puse o meu telefone nas redes sociais, por amor, naquele desespero. Eu lembro-me, e as pessoas foram incríveis nisso, eu lembro-me de ir dormir depois de horas e horas a procurar o gato naquelas ruas e eu estava na varanda e eu via as pessoas em grupos a procurar. Mesmo eu ia dormir e as pessoas a procurarem. Foi um movimento espetacular. Aquela coisa dos filmes, do Vão Todos Juntos, a bater o terreno. Sim, e eu nunca contei como é que eu encontrei o meu gato. Será que eu vou contar aqui? É, vais, porque eu quero saber agora. Eu botei-te à porta de casa, por isso tenho fome. Naquele desespero eu carteiria absolutamente tudo, certo? Ou seja, eu sei que parece só um gato, mas bom, é o meu gato, não é? Ele tinha uma Nossa Senhora colada nas costas. Olha, era bom, mas não era. Então alguém me disse assim, uma vez fui uma senhora, alguém perdeu o carro, não é? Fui uma senhora e ela disse, ok, onde é que é? Na Amora, não sei onde é que é a Amora, vou lá. É o responsável lá o que é? Não sei, alguém, não sei sequer como é que se chama, não é astrólogo, não é evidente, não sei. Pronto, e eu cheguei lá e ela disse, lá fez as coisas dela e ela disse, ele está próximo de casa. Bom, ela disse todas as pormenores, fez inclusive o gesto de como é que o gato estaria, se está numa planta, num sítio, não sei o quê. No terceiro dia, ah, ele só vai responder à tua voz. No terceiro dia nós tínhamos procurado por todo lado, imensa gente a procura, ele não estava em lado nenhum. E eram cinco da manhã e nós íamos nos levantar para procurar enquanto estava sem carros, a andar, etc. E o pau disse, eu não consigo mais, eu tenho que ir trabalhar às sete, por favor vai tu. E eu, é o que vai falar sozinho. E fui lá reclamar. Sai de casa, frio de caraças e eu pensei assim, mas para onde é que eu vou? Já corri estas ruas todas, olhei assim para o lado, disse, bem, vou aqui, ao pé deste muro. E eu começo a chamá-lo, bindi, bindi, ou semear. Ele respondeu à minha voz, o gradiamento era exatamente o que a senhora disse. Ele estava no meio de uma planta, ele respondeu só à minha voz sozinho, enfim, tudo o que a senhora disse. Ah, foi coincidência, não me interessa, eu encontrei o meu gato. Estou arrepiado. Espetáculo. Isso é espetacular. E não precisei de pagar aquilo que eu disse que pagaria, só que eu encontrei o gato. Pagaste só à senhora e está tudo bem. Ah, mas espera, no dia seguinte eu, obviamente disse-lhe, não vai acreditar, ou vai, ou vai. Eu encontrei o meu gato e ela disse, podes fazer uma publicidade para mim no Instagram e dizer que encadraste-te e pôr no meu arroba. Pronto, então aí. Isso é espetacular. Olha, que elas aí aí, que elas aí aí cobram também uma publicidadezinha, então, pronto. Este é o Café da Manhã da RFM hoje com a Helena Coelho, maquilhadora profissional, influencer, mãe. Aquelas dicas que tu precisas, às vezes, achas piada, Helena, agora a sobrancelha, a moda de pentear as sobrancelhas assim para cima, tipo, ui, um gato eriçado. Sim. És fã desse movimento ou nem por isso? Eu não sou fã, de verdade. E se vocês têm, olha, eu respeito, aceito com algum custo, mas vocês gostam? Eu quero fazer, só porque, pronto. Quem moda? A Joana está com essa ideia de fazer essa trend. Como é que fica? Se não se sentem do tipo, daqui a 10 anos, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, olha o que eu fiz. Sim, sim, sim. Não sou particularmente fã, confesso, mas queria fazer porque... Eu trouxe ali um produtinho, Joana. Ai, tem produto mesmo. Vamos ter que filmar e se meter nos reels da RFM. E alguma dica especial para quem nos está a ouvir, migas, as sobrancelhas é um problema, não é? Uma sobrancelha bem feita, bem alinhada. Eu costumo dizer que não confio em alguém que não tem mais boas sobrancelhas. São realmente o nosso rosto, é a mesma moldura dos olhos e do rosto. E aquela coisa, tipo Pamela Anderson, de tirar o máximo das sobrancelhas e ficarem fininhas. E que está a voltar, não estou a acreditar nisto. A sério? Mas é uma pena, depois também houve o oposto, a tendência a ficarem super falhudas e grandes. É pá, eu estou ali no equilíbrio. Pronto, normalzinho, para mim está bom. Ok, ok. A minha mulher também agora apostou nessa sobrancelha forte. Sim. E o meu filho diz que ela parece a Frida Kahlo. E cada vez que vê uma fotografia da Frida Kahlo diz Mãe, olha tu! Opa! Não me perdoa. Café da Manhã, derrafia-me só grandes músicas. Hoje, Helena Coelho, para quem? Tirar isto rápido. A tua mulher pode. Pois. Ela pode tudo. O meu amor, ficas bem de qualquer maneira. Ela pode tudo. Ela vê se dá. Olha, o... Já tu estás a rir. O que é que te leva a perder a aura? Uau, que pergunta gira. É um trocadalho. Eu tenho um problema com ler disso. Ler disso? Mas é uma coisa que eu tenho que tratar... Eu talvez vá à terapia, porque tira-me mesmo do sério, sabes? Estás constantemente a repetir a mesma coisa, já teres dito... Estás a rir do quê? Tu me arrebo, que adoro ler disso. Ler disso, está muito bem. E acho que eu utilizo esse termo. O nome está ótimo. Pá, odeio ler disso. E é uma coisa que também me dá nos nervos. Também, também sento isso. Dá, 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 dá. Pá, eu digo a mesma coisa, tenho que repetir a toda hora. Ou a pessoa não... Há coisas que... Tão óbvias. A pessoa não está a chegar lá. E se calhar, agora que eu estou a dizer isto, parece que eu sou melhor que as pessoas que são lerdas. Não, não, não. Não é isso. Mas deixa-me um bocadinho ser paciência. Estar constantemente a repetir, falar de coisas muito óbvias. E dá-me ranço, de verdade. Eu passo mal. E no Instagram é mal, porque as pessoas estão sempre a perguntar exatamente o que tu acabaste de escrever. Ah, sim. E faz parte. Está tudo bem. Quer dizer, não está para mim, mas eu tenho que estar. Tipo... Eu percebo aquela coisa. Não. Está escrito. Está aqui. Porquê que vocês não viram isto? Eu fiz no outro dia um vídeo que começava assim. Estes são os produtos da Amazon que vocês precisam mesmo meter. As perguntas eram, onde é que compraste? Onde é que compraste? Eu digo, mano. Está escrito. Produtos da Amazon. E estava escrito Amazon Finds. Pode encontrar no link. Caramba. E quais são as tuas expressões favoritas no dia-a-dia? Esta, tipo, fico mesmo com ranço. É uma dama. Fico mesmo com ranço. Ser trouxa. Sei lá. Mas há muitas vezes as neiras. Ah. Eu sou uma pessoa de cima. Eu gosto de dizer o dá-me nos nervos. Então não dá. Dá-me nos nervos. Dá-me nos nervos. Eu também digo muitas vezes. Que ódio. Não sei porquê. Mas é mais o que ranço. Não sei. Tenho que ranço. Minhas WhatsAppas aqui dentro. Esta é uma pergunta clássica do cara podre. E tu já percebi que tens um bom vocabulário. O que me parece. E também tenhas bons nomes de grupos de WhatsApp. Quais são os nomes dos teus grupos de WhatsApp? Ah, eu não tenho assim nenhum tão diferente. Os mais escabrosos. Não. Não tenho. Vocês homens é que têm. Não. 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 Não tem graça nenhuma. Tipo, imagina. O grupo que eu tenho. Eu, o pai da minha filha e a ama. Diário da Iris. Uh, zero. Não, mas isso é... Sim. Eu, o meu irmão e a minha mãe. Sobre todos os coelhos, né? Os coelhitos. É que não tem graça. Desculpa, eu não tenho graça. Eu não tenho grupos engraçados. Outro chama-se Work, Work, Work. Rabbids. Pronto. Respeitamos. Não tenho graça. Agora dei conta. Tenho que trabalhar nisto. Esta é a Helena que nós conhecemos. Não tenho, mas eu vou trabalhar para. Aí está. Também com a Helena Coelho. Estavas aqui connosco. Continuamos à conversa com ela. Já daqui a pouco tu tens a Pink. Olha bem à tua volta. Ora bem. Ora, o que é que eu tinha-te a dizer-te? Vamos falar da capa? Vai, vai, vai. Helena. Vamos falar da capa. Até para as redes agora, né? Gosto do dramatismo. Gosto do dramatismo. O que é que mais te custou no processo de fazeres a capa para a Women's Health? Ah, a capa da Women's Health. O post, os comentários. Porquê? Estavam maus? Porque as pessoas não querem ou não deixam assumir-te o teu mérito. Ponto. Então era porque eu tinha tomado qualquer coisa, ou porque eu tinha feito cirurgia, ou porque estou a causar pressão noutras pessoas que não querem fazer o mesmo. E isso novamente na altura custou-me porque eu sei que me esforçava. Eu sei. E esforço é diferente de sacrifício. Eu fiz o esforço durante 5, 6 meses de comer direitinho todos os dias, de treinar todos os dias, de mudar mesmo o estilo de vida que ficou até hoje. Mas não foi um sacrifício porque eu queria muito. Eu começava dietas e acabava toda a hora. E na altura o Paulo dizia, pô, você nunca levas até ao fim uma coisa. O que é que um dia te faria levar até ao fim uma dieta? Porque por norma as minhas amigas diziam, ah, vão-me casar, então não sei o quê. Vou ter batizado e eu tipo, não, não quero casar. E eu dizia assim, o que é que te faria motivado? E só se fosse para ser capa do Eman's Health. Mas eu mandava isto assim sabendo que nunca iria acontecer. Quando aquilo aconteceu, eu disse, espera, agora vou dar tudo. E foi muito bom porque fiquei com hábitos para o resto da vida. Mas no final, toda a gente dizia que... Era Photoshop. Era Photoshop. Ah, com o marido PT também eu ia lá às 7h da manhã na cama e eu ia correr para a rua. E ele que ficou com os louros. Então nessa altura foi uma coisa que fiquei tipo, porquê que vocês simplesmente não dizem? Tipo, olha, ela comeu direito e treinou e conseguiu. Fiz. Fiz. E qual é que é o exercício que o Paulo mais te incentiva a fazer? 9h35? É às 9h35 normalmente? Não, ele não dá treinos agora. Ele não dá treinos agora. Portanto, qualquer exercício que fazemos juntos agora é em brol do nosso futuro. Nosso futuro a quatro. Ok. Olha aquele irmão, ele é gêmeo. Imagina o que era. Ah, nunca baralhaste o teu namorado com o irmão gêmeo dele? Não, 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 não. Mas eles são muito, agora um bocadinho menos, mas eles são muito parecidos. Mas olha, tu dizes isso, mas há pessoas que gostavam de ter um corpo como o teu. Jacqueline Tavares underscore 16 pergunta, se eu vestir um biquíni da tua campanha, fico com um corpo igual ao teu? Exato. Ai, eu adoro como toda a gente acha que não somos perfeitos na internet. A luz ajuda muito os ângulos também, mas obviamente, tudo bem, eu sei que me esforço e tal, mas não estou sempre naquela forma. Por exemplo, há duas semanas atrás eu estava nessa forma e já não estou. Porque eu tipo, já fiz, vou comer, que deu. Mas, opa, eu diria que sim, que é para ela comprar mais biquínis, não é? Já, acho que sim, acho que sim, acho que sim. Olha, qual foi o pedido mais inusitado que te fizeram ao nível da maquilhagem? Coisas que eu nunca, sei lá, sombra mega azul e batom vermelho e eu a tentar tirar a pessoa dessa ideia, é mãe da noiva, talvez não, no futuro, pronto. Mas, por acaso, consegui demover uma pessoa à outra, não, tive que lhe fazer aquilo. E depois de fazer, como não me orgulhei do que tinha feito, por acaso, não apetecia dizer, tipo, não conta ninguém que fui eu. Então, foi nesse dia que eu pensei, não volto a fazer coisas que não me identifico de nenhuma forma. Mas depois as pessoas que me confiam na minha opinião, a maioria delas, diziam, ah, então faça como achar melhor. Então, eu conseguia levá-las pelo meu caminho. Infelizmente, senão depois vão dizer, ok, Helena, não dá para fazer isto, coisa horrível. Ah, mas agora conta-me lá só, amiga, que eu fico curiosa. Portanto, a pessoa vai a Nova Iorque, como é que aquilo funciona lá com o Mário, que é o maquilhador das Kardashians, é um miúdo que já está com... É, um miúdo. É, ele tem ar de miúdo, pelo menos é assim todo girinho. E ele já está com as Kardashians há muitos anos. Como é que aquilo funciona? Ele abriu o curso... É tipo centro de convenções, não é? Sim, ele tinha duas coisas, que era a masterclass, que era para centenas de pessoas, para quem quisesse ir, e depois tinha o mastercourse, que era mesmo de um para um. Eu comprei os dois, eu comprei o pack. Eu disse, não, então vou a Nova Iorque, vou lá para... Claro, é para ser, é para ser. Já é para ser, é para ser. Mas 3 mil euros, a masterclass e o pessoal? Era 3 mil e tal. E o pessoal? As duas coisas, sim. Ah, vá lá. Tinhas um desconto porque compravas os dois. Vá lá. Ah, desconto. Desconto de 2%. Exato. Então, eu fui a pessoa que foi de mais longe, a maioria das pessoas era ali dos Estados Unidos, obviamente, então ele deu-me alguma atenção extra por tipo, uau, veio de longe. Mas, entretanto, tu tinhas que fazer, tu tinhas que, o appliance, como é que se diz? A candidatura. Ai, desculpa, agora estou indo internacional, diz o que é que me aconteceu. Oh, Deus. Tinha que fazer a candidatura, mas nessa candidatura, tu tinhas que pôr o teu handle do Instagram, o arroba. E porquê é assim? Guess why? Porquê é que ele precisa de ver aquilo? Claro, quero ver. Mas pronto, mas eu fui usar, deixei. Claro. Eu também usei. E então, pronto, foi a masterclass num dia, no outro dia foi então o curso, pagas aquilo, tens direito, depois também davam-te um saco enorme de presentes, tens uma foto com ele, tens um diploma e ficavas com fotos profissionais do que tu fizeste na modelo lá, foi giro. E a tua aula, desculpem lá, vai, 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 vai. A tua aula privada com ele, aprendeste coisas realmente ou pensaste, hum, sim, também faço, aprendi coisas realmente, mas maioritariamente eu acho que é o traço dele, a mão dele, sabes, não é propriamente, tu podes usar o mesmo produto, mas ele consegue fazer coisas diferentes. É como um pintor, não é? Exato. A tinta é a mesma, mas depois tu dás ali uma cena diferente. Ah, e depois ele também tem uma boa base, ou seja, as suas Kardashians têm a pele bonita, têm os melhores tratamentos, têm não sei o quê. Olha que a Mãe Nova... Ele disse uma boa base, de que marca é que é? Essa é a boa base? Sim, também pensei, mas depois disse. Mas olha que a Mãe Nova, acho que às vezes têm ali, pronto, não é assim tão ao vivo, desde quem já viu, que não é assim uma boa, tão boa base. Mas na foto está bom. Pois na foto. Quem é que tu dirias que são as Kardashians portuguesas? Olha, a nível de número de irmãs, de jeitosas, de famosas, direcções de patrocínio, não é? Eu gosto de todas, são todas giras. Mas eu acho que sim, acho que faz sentido fazer uma comparação, porque elas são várias irmãs, meninas, etc, raparigas. Ok. Olha, temos aqui a Márcia Sampaio, que faz um pequeno preferias. Preferias lavar o cabelo ao mesmo tempo do banho, ou seja, água quente na cara, ou nunca mais te maquilhares? Ai, preferia, obviamente, água quente na cara, mas é um... Ai, eu odeio, é um sacrifício tão grande. O quê? Explica-lá esse problema. Deve ser água fria na cara. Não, 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 água quente na cara, eu não consigo... Por exemplo, sei lá, o ducho, podes pegar no chuveiro, aqui, ou a maioria das pessoas, tipo, ai, que bom, água aqui. Eu fico, tipo, não consigo, que impressão. Ah, faz sentido. E quando eu tomo bem com a minha filha, ela diz, mãe, chuva, chuva, que ela quer que a chuva caia, e eu, tipo, não, não acredito. E eu faço, obviamente, porque ela acha graça. Faz-me mesmo impressão. Ai, que engraçado. Bom, então, vamos já voltar aqui à conversa com a Helena, mais um bocadinho, estamos quase a dizer adeus à Helena. Muito bom dia, olha, 20 minutos para as 10 com hora de fitofanerre, devolve força aos cabelosinhas, aproveita a oferta 1 igual a 2. Estamos com a Helena Coelho, quase a dizer adeus, Helena, tu és uma maquilhadora incrível. Nós já te vamos desafiar a fazer aí um, também, um desafio que depois vais poder ver nas redes sociais, da sobrancelha mesmo arrepiada, chamemos-lhe assim. Deixamos aqui, para quem nos está a ouvir, aqueles conselhos de beleza matinais. Eu sempre ouvi dizer, lavar a cara com água quente não é fixe? Eu gosto de lavar com água fria, é vasoconstrita, lá está. Pois, que é para absolutamente dar um arco. E dá aquela coisa de acordar. Eu gosto de fazer isso, aplicar sempre o creme hidratante e uma coisa muito importante para toda a gente, homens, mulheres, tudo, protetor solar. Independentemente de sair à rua, de estar no estúdio, seja o que for, protetor solar, não saiam de casa sem protetor solar. Mas estás a ser muito simples. Primeiro é o contorno de olhos, depois o cérum, depois o creme hidratante. Eu passei assim, eu disse, vá, usem cremito. Depois o protetor solar. Exato, uso em creme. O tónico e depois os cremes, o protetor. Mas quem não quiser fazer isso tudo, aplicar o creme, o protetor solar, olha, já está no ganho, está no lucro. Amigas, é assim, eu vou partilhar convosco que o creme que eu uso antes de sair de casa já tem protetor solar incluído. Uau, tens o homem muito prático. É um dois em um. Eu uso o contorno dos olhos, depois o sérum e depois esse tal creme reafirmador da pele que já tem proteção solar UV. Mas olha logo. Mas não é 50 de certeza. Não é 50 de certeza, não. Descobrimos o segredo dele porque aquele parece que está com 54. Sim, sim, sim. Imagina se eu tivesse 54. Ora bem, Helena esteve hoje aqui connosco a jogar ao cara podre. Muito obrigada por nos teres visitado. Obrigada a eu. Sigam a Helena nas redes sociais. Exato. A Helena Coelho é... Quer dizer, podem seguir as duas, mas... A Helena Coelho com três ós no fim. Exato. Olha só uma dúvida. Tu pões o desodorizante antes ou depois de te vestires? Antes. Que é porque... Ahá! Depois a pessoa faz assim, saca um bocadinho... Ai, abres os bracinhos e levanta... Não, não, não. É isso, é isso. Porquê? Porque a minha mulher e a do Rodrigo põem depois. Vestem-se e depois vão lá pôr o desodorizante. Já aconteceu esquecer-me. Olha, aconteceu-me isso ontem. Estava de manga curta e depois estive a fazer assim. Epá, por amor de Deus. Não dá jeito. Portanto, antes. Antes. Depois fazes um voo da águia. Ah! Ah! Para secar a axila. Para secar e segues a tua vida. Eu ponho-me antes e não faço o voo. É tipo... Por isso é que depois às vezes sujas as camisetas. Estás a ver, velho. Eu estou só aqui preocupada com uma coisa. Qual vai ser o título? Do cara podre de Helena Coelho? Queres dar tu? Põe lá. O que é que tu achas? Não, não, não. O que é que eu me fui meter? É que eu sei que vocês vão dizer. O que é que Helena Coelho mudava na maquilhagem de Cristina? Não, não vai ser isso. Assim de repente vai ser. Fui à bruxa. Olha! Olha! E não mentiste. E não menti. E não menti. Obrigada, Helena. Obrigada. É rapida.